Amém,ườnice ? ? ? ? ? o Raptão vai ter Jeff Bartê? eu voce ? Ele quer Dr. Promise petit tony ? O Ra Carla foiatteso na minha mãe e acuitar tanto a camis worden foi aétis detônete do meu cura prochenida sanã não bem já quereu a fi oh-ah-ih-orn commercials eu toque relaxa oh-ho mais caiu alterado eu vessel libre eu cure a física toda a stuffa eu usei Amém. Tchau. Ok, estou tomando meu coração.